É Edgar Tavari Depois até eu confia em ti Hoje eu me sinto perdido por ti Por ti eu pus a minha mão num fogo O teu amor que deste modo Declaraste guerra contra mim E eu que não consigo te ferir Se de ti nem consigo criar ódio Só de saber que por ti já fui doido Isso dói-me demais Como foste capaz Se o meu coração também te dei Isso dói-me demais Como foste capaz Se o meu coração também te dei Se o meu coração também te dei Notaste que não fui o suficiente Meteste um ponto fino de repente Não te importaste em mim machucar Foi este mundo profundo em mim Declaraste guerra contra mim E eu que não consigo te ferir Se de ti nem consigo criar ódio Só de saber que por ti já fui doido Só de saber que por ti já fui doido Se de ti nem consigo criar ódio Com foste capaz Como foste capaz Se o meu coração também te dei Se o meu coração também te dei Eu perdi Eu perdi